A chugada do me prometeu que ia acabar comigo sentando Agora vem com o papo que tá aqui, tá cheio de sono A patina tá cantando, então escuta, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui E eu dormi Vai tomar dormindo Vai tomar dormindo Em medo de pé ser torto, você já acorda rindo Toma, 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 toma Em menos de dez segundos, você já acorda rindo Em menos de dez segundos, você já acorda rindo Ona 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri